Opa, uma boa tarde minha gente, como é que estão as coisas por aí, hein? Aqui nós vamos com força total com mais uma edição do nosso programa Os Donos da Bola ao vivasso aqui na tela da Bant, trazendo as informações de destaque do esporte da nossa região. E aqui comigo é ele, né? O meu parceiro Antônio Carmo. Boa tarde. Boa tarde, tá tudo bem? Tudo jóia. Chegando já o final de semana, um grande abraço pra você e pra todos os amigos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Fique ligado, no final do programa vamos falar da medalha José Frigi. Tanta gente bacana a gente encontrou por lá ontem. É coisa boa, hein? Fique ligado aqui no nosso programa que hoje tem bastante informação. Lembrando sempre que você pode participar ao vivo e de repente se você vai ter que sair da frente da TV pode também nos assistir através do facebook.com barra os donos da Bola Vale. Muito bem, gente. Nessa terça e quarta-feira aconteceram as finais da 31ª edição dos Jogos Escolares de São José dos Campos. O torneio, que antigamente era conhecido como Jogos REN, da Rede de Ensino Municipal, agora cerca de 5.700 estudantes de 41 escolas em diversas modalidades esportivas participaram desse torneio que foi dividido em quatro etapas que aconteceram durante o longo do ano. Vamos ver então como essa garotada disputou os jogos decisivos que definiram os campeões. Enquanto as equipes se desafiavam em quadra, fora das quatro linhas, o clima era de expectativa. Durante o alongamento, concentração máxima para não deixar o nervosismo tomar conta. Até porque em uma final é vencer ou vencer. A gente fica muito tenso, né? Porque por conta da final, a gente não consegue dormir direito, mas a gente vai dar o melhor da gente, porque a gente espera levar a vitória para a casa. É a primeira vez que a nossa escola passa para a final e é o primeiro ano que a gente entra na modalidade de handball. A gente está muito feliz por poder chegar na final e realmente a gente está sentindo bem nervoso e pressionado. E foi assim, cheia de disputas, a quarta-feira em São José dos Campos. O ginásio do SESI sediou as finais da 31ª edição dos Jogos Escolares, nas modalidades de handball e futsal, em quatro categorias. Ao todo, 41 escolas da rede municipal participaram da competição, que começou em abril e foi dividida em quatro etapas ao longo do ano. O esporte é uma ferramenta gigantesca para que você implemente valores para a qualidade de vida, para a saúde, para a educação. Então, eventos como esse, os alunos, eles aprendem brincando, porque eles gostam das modalidades esportivas. E nós temos testemunho dos alunos que participam no contraturno, eram aqueles alunos mais agitados e nós temos um acordo com eles. Os alunos, eles não podem ter questões disciplinares, não podem desrespeitar o professor, questão de depredação na escola. Então, isso melhorou muito. São relatos das diretoras que um projeto esportivo está fazendo a diferença dentro das nossas escolas municipais. Essa edição dos Jogos foi marcada pela retomada da competição na cidade. Entre 2014 e 2016, o evento não aconteceu e no ano passado foi realizado apenas com a modalidade de futsal. Então, para muitos estudantes, o evento também é uma oportunidade de matar a saudade desse clima de disputas. É o caso dessas duas estudantes. A Ana Cristina chegou a participar da competição na modalidade de handball antes desse período e agora comemora a volta dos Jogos. A irmã mais velha, a Ana Carolina, também jogou na mesma modalidade, mas não pode mais participar das disputas porque está no ensino médio. Mesmo assim, fez questão de vir para torcer. Para mim foi difícil porque eu era acostumada com o fato de ter de jogar a competição. O negócio é a gente pular, a gente torcer para ver o melhor para os meninos. Eu vou se despedir da escola também. Daqui a gente fez história, como o nono ano a gente fez história e eu gostei muito. De volta aos confrontos, ao fim de cada jogo, muita comemoração. A escola campeã do Handball Sub-13 foi a Luzia Levina. Feliz, muito feliz. Porque nós ganhamos, nós somos campeões. E na hora da premiação, a alegria continua. Para os campeões e vice, medalhas e troféus. É a recompensa pelo esforço e o trabalho em equipe. Ah, gente, é maravilhoso. Porque a gente chegar onde a gente conseguiu, né? Porque o nosso objetivo era chegar onde chegou. E a gente conseguiu com força e batalha mesmo, né? Nós somos uma união, com união. Isso que a gente conseguiu, a força. E agora é só comemorar. Só comemorar. Que bacana. Aí está aí o Renato Santiago, fez história no São José, no futebol do Brasil. É um grande ídolo, joseense também aqui do Vale do Paraíba. E hoje diretor de esportes da Prefeitura de São José dos Campos, que é também um dos grandes responsáveis pela volta aí dos Jogos Escolares. Antônio, que é um antigo rei, né? Na minha época disputavam o Interclasses, depois o rei, os campeões disputavam o rei. Não, 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 não é do meu tempo. Não é do seu tempo, né, Karen? Está muito antigo. É a trigésima primeira edição, não é? Então, para o Carmo tinha que ser muito antes. Muito antes. Que bacana, né, Karen? Lá em Suzano, quando você estava lá... Só jogava no europeu mesmo, né? Não, não, tinha de vez em quando algumas... A gente tinha algumas competições, mas nada organizado assim, né? Marcava-se um jogo e, eventualmente, num sábado, ia à escola com quatro, cinco modalidades, jogar contra outra escola lá. Depois eles iam... Às vezes na própria quadra da escola mesmo, né? Na quadra da escola. Depois eles retribuíam a visita para a gente na nossa escola. Bom, aquelas coisas mais rúdicas, assim, né? O caso aí, André, isso é muito bacana porque a molecada, a criançada, tem mesmo que praticar esporte. Esporte é saúde. Quem pratica esporte é um cidadão diferente, foge dos problemas, tem muito mais condições de ter uma vida melhor, né? Então, é muito legal a gente ver aí a molecada correndo atrás, batalhando. E aí, André, você tem aquele valor do título, mas sabe que se perder também faz parte do... Já vai aprendendo, vai desenvolvendo. A integração entre eles mesmo, é aquilo que o Renato falou, né? Tem que ter disciplina na torcida, tem que ter disciplina na escola e nota boa. Se tiver nota ruim, não pode, aí ele é cobrado não só em casa, mas pelos próprios companheiros, às vezes é um bom jogador, mas você não vai poder jogar, se está com nota vermelha, vai ter que melhorar, vai ter que... Vira o estímulo, né? É, vai ter que entrar com a gente ali, então é muito legal. Eu vi um cartaz ali, escola Álvaro Gonçalves, né? Álvaro Gonçalves, que foi um grande locutor aqui, apresentador da nossa Rádio Clube. Virou o nome de escola. Aqui da Rede Bandeirantes. Homenagem a ele. Fazia um trabalho sensacional, apresentava o comando zoar na rádio e terminava o programa dizendo o seguinte, o resto é silêncio, ouvintes. Eita! Fica aí a mensagem pra garotada, viu? Parabéns aí pela festa de vocês, agora, como disse a jovem estudante ali, agora é vibrar e torcer, né? E pensar no futuro. Agora, gente, é o seguinte, atenção você, torcedor do burrão, anda meio quieto aí, rapaz, acorda, ó, porque hoje acontece o evento de lançamento do Passaporte 2019, onde a diretoria do Esporte Clube Itaubaté também vai apresentar oficialmente o novo uniforme do time pra disputa do Paulista da Série A2 do ano que vem. O evento é aberto ao público e será na loja oficial do burrão às sete da noite, com a presença também de jogadores do atual elenco. Carmo, os torcedores já podem aderir ao plano com grandes vantagens, vem a camisa, já tem os ingressos pra todos os jogos do Campeonato Paulista, da primeira fase e também da Copa Paulista, já avisando o ano inteiro mesmo pra que o torcedor possa acompanhar e ter vantagens aqui, ó, no din-din, no bolso. É, e o uniforme também, Andrés, ele presta homenagem, porque no ano que vem completa-se 40 anos da maior conquista do Taubaté, que foi o título da divisão intermediária de 1979, naquela vitória histórica sobre o São José no Palestra Itália. Então, tem isso a ver também. É bacana, tem que trabalhar, já falei muito aqui, Andrés, não é porque o time tá na Série A2, seja um time pequeno, que não pode fazer o que os grandes clubes fazem, que tem a sua lógica, tem que trabalhar. Tem que fazer o torcedor perto. Se você tá, os clubes grandes não precisam sair atrás do torcedor, vai lá e agora o clube pequeno, o clube que tá numa Série A2, casa do Taubatéu, os clubes do interior, se eles ficarem paradinhos ali, você falou, ó, torcedor, o torcedor esquece. Então, o clube, ele tem que cutucar o torcedor, ó, vem cá, nós temos aqui, isso, é o que puder fazer. Temos aqui, vamos fazer uma coisa, estamos arrumando, vamos trabalhar nisso daí, é muito bacana, é muito legal. Show de bola, hein? Depois a gente mostra pra você como é que foi essa nova, e como será, né? A nova camisa do Burrão pra 2019. E daqui a pouco a gente vai conhecer a história do para-atleta Jônatas Oliveira, que brilhou nas Paralimpíadas Escolares. A garotada arrebentando aqui no nosso programa hoje. E também a recuperação, finalmente, do São José Basquetebol no NBB. A gente volta já.